Olá, pessoal, aqui é a Paula Dair para mais um bate-papo aqui no Papo NET. Hoje, orgulhosamente recebendo um colega das artes gráficas, um lutador de um ramo das artes gráficas, que é um ramo que tem que se lutar muito, é um ramo importante, muito usado historicamente na comunicação visual, muito utilizado, uma técnica quase que artesanal, apesar de utilizar bastante tecnologia, de ter muitos meandros, é necessário muito conhecimento. Mas estou falando de Ricardo Suto, da Suto Serigrafia, um prestigiado profissional do mercado e gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Ricardo, é um prazer aqui. E me diga, nesta área, que é uma área tão artesanal, que precisa de muito cuidado, muita qualificação, como é que está principalmente o mercado de trabalho num momento tão complexo como esse que nós estamos vivendo? Como é que está a serigrafia no meio desta situação toda que nós estamos vivendo? Bom, Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço pelo convite e pelas palavras aí. A gente está no mercado, há 27 anos no mercado, e há 20, com a empresa Suto Serigrafia, que eu sou da em 99, fazendo 21 anos esse ano. Passamos por, no início era mais comunicação visual e autoadesivos, depois migramos um pouco mais para a pressão sobre papel, pressão com relevo, que é o nosso portfólio principal, e nós mais partimos com o viz e papelaria fúria. Como você falou, a nossa área de atuação é muito mais artesanal, na área de aplicação. Obviamente, a tecnologia está nas tímidas, pelas emoções, mas a nossa aplicação ainda usamos as máquinas manuais. Isso faz com que a gente dependa muito da habilidade do profissional. Na área de convite, por exemplo, que a gente atua, trabalhamos muito com papel especial. Então, cada papel, uma textura diferente, é um jeito de aplicar, passar o rodo, que a gente chama, de uma maneira diferente, a textura da tinta, a disponibilidade da tinta, a cada trabalho tem que ter um cuidado extremo. Então, aí, a habilidade do profissional é o que mais conta para a gente. A serigrafia se tornou, praticamente nos últimos tempos, um acabamento premium, um acabamento diferenciado. Isso, na área de papelaria, é assim que a gente é conhecido, não é? Impressos finos, não é? E como qualquer material diferenciado, ele exige um acabamento, um cuidado muito maior, não é? É necessário uma exigência de qualidade num patamar acima do que se está, do que a grande maioria utiliza. Isso reflete exatamente na qualidade da mão de obra, principalmente. Exato. A gente, às vezes, quando a gente vai contratar algum profissional, o pessoal trabalhou dez anos de serigrafia, mas não está acostumado a trabalhar com a serigrafia que a gente utiliza, que é relevo sobre o papel. Porque hoje a serigrafia mais utilizada no Brasil, não sei se no mundo também, é a parte têxtil. Ah, sim. É, o camiseta, o que muitos chamam de estamparia, né? Exatamente, é dar o nome de estamparia. Então, é aí onde tem a maior quantidade de pessoas trabalhando. A gente vai trazer isso para o papel, a tinta é diferente, o jeito de aplicar é diferente, o cuidado é diferente, porque a gente tem muito menos gente trabalhando. A gente procura aqui formar, mas tentar formar os profissionais aqui dentro da empresa, e se conseguir a linha do que a gente está acostumado a trabalhar. Perfeito. O relevo na serigrafia, ele equivale de alguma forma ao que nos anos atrás a gente chamava de relevo americano? Sim, visualmente é o mais parecido que temos. No relevo americano, se aplicava a impressão tanto em offset quanto em tipografia, ou quanto até a serigrafia, jogava lá a resina em pó, passava no túnel, de aquecimento, ele derretia a resina e lá ficava mudado na tinta. No caso da serigrafia, a gente tem que ir na tela, já dá, fazer um tratamento na tela, que ela dá uma quantidade maior de altura na emulsão, e a tinta é uma tinta bicomponente, né? Então, você aplicou, só que ela demora 24 horas para secar. E esse é um detalhe, demorar tanto, você não trabalhar com a viscosidade correta, depois de aplicado até o tempo de secagem, ela pode ir absorvendo ela. Às vezes, você imprime com o relevo e quando vai pegar no final do dia, ele já baixou parte do relevo, né? Então, aí vai dar habilidade do profissional saber um dia mais frio, um dia mais quente, um papel com mais textura, um papel com menos sucesso, tudo isso vai influenciar o resultado final do trabalho. E esse mercado, principalmente nos últimos tempos que se fala tanto na gourmetização, nos produtos artesanais, nos produtos premium, nos produtos diferenciados, você percebeu um crescimento desse mercado ou é um mercado estável ou é um mercado que está reduzindo? Como é que está a tendência nesse mercado? você que está... Vamos falar até antes da pandemia, né? Porque da pandemia é um mercado... Sim, sim, sim. É um mercado... É um mercado... Não diga que é um mercado muito grande, mas é um mercado que está crescendo por conta de... Ao invés de você fazer um preço, como dizia assim, um evento para 10 mil pessoas, onde você aproveita muito pouco das pessoas, o público que te interessa é menor, estão fazendo um evento com um número menor de pessoas, pessoas escolhidas, né? Sim. Então, se permite que você gaste um pouco mais de tempo, de tratamento do cliente, até no próprio convite, que eu faço muito, para valorizar todo esse tempo do cliente que ele vai ter com você. A gente costuma dizer assim, que o evento tem que se transformar em experiências, ele viver uma experiência. o primeiro contato que a pessoa vai ter com o evento, muitas vezes, é o convite. Sim. Exatamente. E o convite impresso traz credibilidade, né? Mais credibilidade do convite impresso. A pessoa se sente melhor, vamos dizer, quando recebe um convite em mãos lá, que ela foi, ela se sente valorizada. E fazer um convite bonito com vários detalhes, né? Isso valoriza muito mais a ação. Eu não posso evitar de pensar na célebre fase, né? A primeira impressão é a que fica, né? É. É verdade. Exatamente, né? Se a pessoa tem uma forte impressão inicial com o material diferenciado, toda a experiência que ele vai ter dali para frente tem que se manter dentro dessa expectativa de qualidade. Exatamente. De acabamento, de todo o evento. E evento, é uma coisa que está complicada, né, Ricardo? Vamos, evento, nesse momento, a área de eventos, principalmente feiras e negócios, por exemplo, está praticamente parada. Está parada. Retomando na Ásia, na verdade, lá na China, retomou, talvez o mês que vem comece a retomar em Dubai, está vindo pelo Oriente Médio, talvez volte para a Europa no final do ano, se voltar. Tem alguma expectativa? expectativa, aqui no Brasil já se fala, já se foi dada uma data aqui em São Paulo, especificamente, de 12 de outubro. Você já está percebendo alguma demanda nesse sentido para este ano aqui, nos eventos maiores? Para a gente, ainda não chegou. Nós conversando com alguns clientes que cuidam de eventos, fazem alguns shows, alguma coisa, eles acham que eles não estão muito confiantes ainda de fazer algumas coisas relevantes para este ano. Certo. Existe a possibilidade de novembro, dezembro, ter alguma coisa de show, fazer o peixe que a gente atende, mas eles não estão tão confiantes assim. Estão programando, mas não estão tão confiantes, porque não sabem se o público vai reagir bem. Já existe um calendário para retorno de teatro, cinemas, museus? É com o público reduzido, o afastamento? Exatamente, com uma série de restrições, mas você não está percebendo uma demanda nesse sentido. Para a gente de comunicação ainda não. Na comunicação, é, porque o termômetro é o pessoal de comunicação, porque é o pessoal que vai ser primeiro acionado quando sair algum encontro. Vai começar a fazer a comunicação do evento. Precisa fazer isso antes do evento acontecer, então já deveria estar começando a acontecer. Então me parece que esse termômetro ainda está marcando zero grau, ainda está marcando uma temperatura. Nós temos algumas empresas que fazem eventos anuais para os próprios funcionários, e duas que nós atendemos já disseram que esse ano não vai ter. É só o ano que vem. Eu tenho falado com o pessoal de eventos, eles têm falado muito de evento híbrido para o último trimestre. A própria Obraf falou que provavelmente deve voltar no último trimestre também e que vai ser, isso vai representar um ano bem fraco, um ano talvez com 20, 30% dos eventos que normalmente aconteceriam. e que alguma parte desses eventos, agora não vou me lembrar exatamente qual a porcentagem, dos eventos que aconteceriam esse ano, foram transferidos. Então o ano de 2021 vai ser um ano de eventos concentrados. Muitos eventos foram adiados de 2020 para 2021 e os eventos de 2021. Excluindo-se aí aqueles eventos que são sazonais, sazonais, que são eventos que, por exemplo, tem que acontecer na primavera, tem que acontecer no verão. Aí não tem jeito. Aí não tem como fazer eles. Se bem que a gente tem um exemplo, em Campos do Jordão, o festival de inverno vai acontecer no verão, vai acontecer em janeiro. Vai acontecer em janeiro. Então alguns eventos ainda vão conseguir não se relocar, até pela... Mas, por exemplo, um evento de calçado ou de moda não tem como mudar, porque a linha verão tem que ser lançada no inverno para... Exatamente. Aí já perdeu o lançamento e já não vai ter. Não vai ter lançamento de coleção. E acontece muito isso em vários segmentos. Eles vão fazer o lançamento e mandar entregar na casa de influenciadores ou de algumas pessoas, dos empresários que compram, mas sem aquela feira. Vai fazer alguma coisa diferente. Tem se falado muito nos eventos ao vivo, online, muitos eventos online, lives, as lives viraram... Nós mesmos aqui no Papo Net, a revista Publish sempre foi uma mídia impressa e... A gente teve a TV Publish uma época que se fazia várias entrevistas, mas não com muita frequência. E, de repente, agora nós fizemos 120 entrevistas em 90 eventos. Foi uma concentração de atividade online porque era a única opção disponível para se entregar a informação rapidamente. Foi o que... A gente se adaptou, né? A gente se adaptou a... Tem que se adaptar, né, Paulo? Senão vai ficar por trás, né? Tem que ter de alguma maneira... E foi bom, porque, na verdade, o mercado gráfico sempre foi muito avesso a mídia digital, né? Nunca decolou a mídia digital, né? A gente... A TV Publish, durante... Ela é de 2008? Ah, 20. 12 anos, né? 12 anos de existência. Eu tinha 120 seguidores. Nunca passou de... E agora nós estamos já chegando a 400 e poucos seguidores já agora. Já ultrapassamos a barreira dos 600. Estamos encaminhando rapidamente. Porque o mercado começou a aceitar essa informação via... via digital. Tem uma hora que não dá para brigar contra a corrente, né, Paulo? Você não pode. Você não precisa ir 100% para a área digital. Você também não pode negar que ela existe. Eu tenho um cartão de visita virtual. A gente dispara, às vezes, por via WhatsApp, alguma coisa. E é uma maneira da pessoa conhecer o nosso trabalho também. Não é igual entregar o nosso cartão que é impresso e serigrafia. Mas também consegue chegar no cliente. Hoje, a gente percebe uma arrogância que as pessoas falam assim, ah, o papel vai acabar, o preço vai acabar. Não, não vai acabar. No caso de convites como você tem agora, por exemplo, você pode fazer um evento um pouco reduzido, um convite prêmio para o público reduzido e o evento. Em folhetos também, em vez de você entregar um milhão de folhetos na rua, você faz uns folhetos mais dirigidos também. Faz um evento, busca banco de dados para as pessoas que têm interesse naquele material. Isso já faz parte de algumas vezes, né? ou se consegue fazer um número menor. Você pode complementar. O preço vai te dar um retorno melhor. O meio digital, ele pode complementar, né? Exatamente. A empresa mesmo, ela utiliza bastante, tem utilizado bastante agora o meio digital para atingir seus clientes, para buscar. A gente ajuda, a gente usa as redes sociais, né? Instagram, Facebook, principalmente, o que a gente cabe, né? Sim. A gente consegue fazer com mais facilidade, com pouco investimento. E uma coisa também que está acontecendo com o impresso, ele não vai se tornar mais firme, ele vai se tornar um meio. Sim. Mas, às vezes, você vai fazer o impresso hoje com o QR Code. Um dia não chega lá, tem. Que vai passar para o pessoal o acesso digital. É, hoje, hoje a tecnologia está permitendo não só o QR Code, mas a realidade aumentada, né? Essa realidade aumentada. Isso vai chegar... Tem plataformas, inclusive, de web presentes aí que importaram realidade aumentada, que é o QR Code, que é uma coisa... Aliás, o QR Code é um recurso que vem se tentando na área de eventos, principalmente, para usar uma expressão que você acabou de falar, transformando o impresso num meio, né? Ou seja, coloquei o QR Code. Nós mesmos, aqui, da nova era, desenvolvemos um aplicativo em 2010 que utilizava QR Code para eventos. A gente forneceu isso para eventos. Ele sempre continuou porque, nos anos 200, a internet não era boa. Se você ler um QR Code e até carregar a página que o QR Code levava, demorava muito tempo, a pessoa desistia, acabava não vendo. Hoje, já é uma tecnologia mais viável, porque a pessoa, hoje, está muito imediatista. Ela quer clicar no QR Code e já tem o... Respondendo a resposta imediata, exato. Para você ver, uma coisa que causou estranheza para a gente, a gente participa dos prêmios do Fernando Pini, foi aquela aluna deles que nos conheceu. Exatamente. Eu acho que há dois ou três anos atrás, não me recordo agora, que foi lançado, o convite não era mais impresso. É. Então, você vê, o convite de uma festa de premiação de peças gráficas... Centrográfico. Centrográfico ser digital. Você baixava no seu celular o QR Code e na entrada se apresentava. Então, isso para o mundo gráfico causa estranheza, mas não há de remar contra a maré. Alguns podem falar que é heresia. É, mas não dá para se remar contra a maré, entendeu? É verdade. Mas causa estranheza, e agora o pessoal da área de eventos, eles falam muito na relação touchless, na relação sem toque, sem encostar. Você tem que chegar em um evento e, de preferência, não tocar em nada, não tocar em nenhuma supermíquia. Então, você não precisa pegar uma etiqueta com o seu crachá, não precisa pegar, não precisa esbarrar numa catraca para entrar, não precisa... No banheiro, você não precisa tocar na torneira para lavar as mãos e por aí vai. Existe algumas, em alguns lugares. Quer dizer, tudo sem toque. Hoje se fala muito isso, se fosse falar agora durante a pandemia, que tem que ser um evento touchless, as atividades touchless que é exatamente para respeitar o isolamento. Isso é uma coisa que deve ficar, eu acredito que deve ficar. mas isso não elimina, porque um outro ponto importante é que o papel, o suporte, o substrato, ele não é um vetor de contaminação. Ele não é um vetor... Baixo, né? Ele tem essa possibilidade, como quase todos. É mais baixo do que outras. Mas ele é menos importante do que outros. Como eu não quero citar nenhum aqui para não causar nenhum problema, mas o papel em si, a gente já, inclusive, teve várias entrevistas aqui com especialistas falando sobre pesquisas nesse sentido. Então, nós temos essa questão. Então, não é assim tão crítico o papel, mas que realmente as pessoas com a pandemia estão se precavendo mais, estão mais precavidas, né? E isso acaba interferindo na demanda por impressos, eu acredito. Se bem que o impresso continua. E aí, os impressos se reduz o volume, como você mesmo diz, você pode investir mais no valor unitário, tornar ele uma experiência melhor para o final, né? Uma experiência melhor, né? Você aumentar o impacto do material que você está apresentando. Existem eventos, por exemplo, que a pessoa entrega uma embalagem, o convite vai numa embalagem, vai até já um presente para a própria pessoa usar no evento, ou uma bebida, alguma coisa, né? Fizemos uns kits para influências digitais, para LGBT, que é uma garrafa de bebida, com uma bandeira, né? Então, vai indo para esse lado, para a pessoa viver essa experiência, né? Não só simplesmente ir em uma festa. Tem que viver a experiência e marcar para ele para trazer mais facilmente a empresa que patrocinou e tudo, né? Vai bom para esse lado. Perfeito. Ok. Ricardo, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Eu gostaria que você desse suas considerações finais para os nossos seguidores. Agradeço imensamente você ter respondido prontamente, agendado com muita agilidade, aberto um espaço na sua agenda aí, rapidamente, para me receber aqui no Papo Neto. Muito obrigado. Eu agradeço novamente o convite, Paulo. Estamos aqui à disposição dos seus frequentadores, dos seus ouvintes. Nossos seguidores. Seguidores, é. Me fugiu a palavra. Vamos continuar lutando, né? A gente disse que o brasileiro não desiste muito. Sim. Já ouvi dizer que no mundo afora... A pandemia é mundial, mas o brasileiro está mais acostumado com essas loucuras de doenças, que ainda se morre de dengue no país, ainda se morre de malária, né? Sarampo voltou, então, enfim. A gente não vai desistir. A gente vai continuar lutando, melhorando a cada dia nossos processos e tentando também colaborar. Eu digo que quem levantar primeiro, segura a mão do outro e ajuda o outro a levantar. É isso aí. Resiliente é o nosso nome do meio aqui, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram, curtam aí, deem o seu like. Se alguma coisa saiu fora do ponto aqui, deem o seu dislike, façam seus comentários, mostrem onde é que a gente está errando, mostrem o que a gente está acertando para a gente aprimorar e no que a gente está errando a gente vai tentar consertar. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para receber as próximas... as notificações dos próximos bate-papos. E como eu sempre digo, no final de cada conversa aqui no Papo Net, somos uma sociedade colaborativa. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas para fazer, para complementar essa colaboração de uma forma a não se preocupar com distanciamento, com isolamento, com fronteiras e até mesmo com idiomas. A tecnologia atual permite que a gente colabore de qualquer ponto, de um para todos e todos para um, então utilizem essas tecnologias para melhorar a sociedade, para evoluir como comunidade. Obrigado e até o próximo bate-papo do Papo Net. e aí e aí E aí